Batei com a perna direita, Dudu, Guilherme Queiroz, roubada de bola do Figueirense, Guilherme bate, a bola explode de Carlos, Guilherme voa e marca a pênalti. Cobrança do Figueirense, foi Vitor para o gol e ela foi para o gol! Gol! A alegria do torcedor do Figueira, de novo a cobrança, foi para o canto direito o Vitor, goleiro para um lado, bola para o outro. Segue atrás do empate o time do Atlético, no escanteio, bola para a área, cabeçada para o gol! Gol! Subiu com estilo o Eduardo, veja, cabeçada fulminante do jovem jogador do Atlético, ele tem pote físico, é volante, chegou lá na área. Qualidade, segurança e firmeza que tem na tránsito. Que jogada bonita do Denner, botou para correr ali o Guilherme Queiroz, chegou o Ed Carlos, bobeou, Guilherme ganhou, cruzamento, bola para a área, pitou, gol! Gol! Você está revendo o lance! Falhou o Ed Carlos, aí o Guilherme Queiroz roubou. A peste é uma chegada, voltou para o jogo, gol do Grêmio! 21 minutos de jogo, saída rápida, o Grêmio conseguiu fazer o seu! E toca a bola ali na entrada da área, tentativa de passe para o Rafael Silva, tirou da marcação! Gol! Do Cruzeiro! Na enfiada de bola, Sanches Minho devolveu a movimentação do Rafael Silva, Toque curto saindo do Diego Cavalieri, o gol ficou livre, livre, livre! Para abrir o marcador! Fábio concentrado! Aí o Diego Souza, correu para a bola! A paradinha, pé direito! Gol! Diego Souza! Cobrando o pênalti! Saiu, parou, e aí depois na sequência, o movimento final para a conclusão, tempo no lance, tudo legal, Fábio Lombo é na vantagem, Wellington Silva, Marcos Júnior está pedindo pelo meio, o rolo mais atrás, o toque de primeira! Gol! Do Fluminense, Diego Souza! De pé em pé! Diego Souza, lá para cima na marcação, enfiada de bola, para o Gustavo Scarpa, bateu! Gol! Laço de Gustavo Scarpa! O Fluminense tocou a enfiada de bola magnífica de Diego Souza! Lado e direito, aí o Fabiano, vence o cruzamento para o meio, Rafael Silva! Gol! Do Cruzeiro! Que assistência do Fabiano, Diego Cavalieri! Quando ele tentou, a bola ficou longe, não deu para voltar para fechar o ângulo, Rafael Silva não perdoou, chegou escurando de cabeça! Vai para cima na marcação, escapou do Marlon, fez o passe para o meio! Gol! Do Cruzeiro! Arrascaeta de primeira! Vai bater no mesmo canto, vai trocar, aqui lá que vai o Fabiano, primeiro ele foi para o lado esquerdo! Demora-se, o Diego Souza, agora sim, correu para a bola, na mesma tática do primeiro pênalti, pé direito! Gol! Diego Souza! Pênalti de segurança, solto a bomba, sem chances para o Fabio! Liga pelo rebote, William, o Romulo fecha na marcação, ainda o William, cruzamento na grande área, Aylan de cabeça, a bola vai entrar e é gol! Gol! Gol do Internacional! Aylan de cabeça! Festa do torcedor colorado, o toque de cabeça, parecia uma bola nas mãos do Kozlinski, e ele entrou com bola e tudo para o fundo do gol, veja só! Recuado atrás da linha da bola, William, bola alta, tem condição! Aylan dominou na coxa, na grande área, em condição legal, cruzamento com o Rodrigo Dourado! Gol! Gol do Internacional! Rodrigo Dourado, que faz o seu gol na Copa da Primeira Liga, ampliando o placar para o Inter, pé direito, sem chance para o Kozlinski, 2 para o Internacional, 0 para o Havaí! Tenta sair no drible, aí foi desarmado, o Alex na experiência, roubou o pé direito no cruzamento! Olha o toque, olha o toque, Sacha! Gol! Gol do Internacional! Eduardo Sacha marca o terceiro gol do Inter no jogo! cruzamento do Alex, que acreditou até o fim, olha! Vamos pegar por dentro, vem o Flamengo, Gabriel, abriu o espaço, chega na linha de fundo, ele cruza e o árbitro marca a pênalti! O Everton, aliás, o Gabriel cruza, o árbitro já autorizou, vem aí Everton, pé esquerdo na bola, ele bateu! Gol! Everton, para o Flamengo! Fez a inversão até o Walter, marcação do Ezequiel, Walter levantou para o Vinícius na área, ajeitou o André Lima, preparou o Otávio, está de frente, bateu a bola, desviou! Gol! Gol do Atlético, traz na consciência, na bola, bem trabalhada na área, Walter levantou, Vinícius ajeitou, André Lima preparou o último toque, o Otávio disparou a bomba, ela desviou no Rafael Silva e venceu o Luiz, um para o Atlético, zero para o Criciúma! Gol! 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 Gol!